E essas músicas vão em comemoração, meus 500 mil inscritos no YouTube Graças a vocês chegamos a 500 mil, meio milhão Agora pra completar mais um milhão Eu faço outra seré, se completar um milhão, viu? Quem tá pegando a estrada agora Aumenta o som E vamos por ti E quem tá bebendo Enche o copo, porque essa aqui é boa É o Dan Ventura Me liga aí, ó Você é luz É rai, estrela e luar Manhã de sol Meia, meu, meu, meu Tô firmaria Você é assim Não dá meu não Quando tão louca Me beija na boca e me ama no chão Vou subir, hein? Você é luz É rai, estrela e luar Manha de sol Manha de sol E na minha, meu, 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 meu Oi, você é assim Vai, mamãe E no caminhão Quando tão louca Me beija na boca e me ama no chão Quando tão louca Me beija na boca e me ama no chão Não que eu seja velho Mas eu puxando o meu tempo É assim Menina Menina Ave Maria Meu dia eu conheci criança Minha parece assim de repente Linda virou mulher Menina Como eu pude te amar agora Te carreguei no colo Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Lembra, menina feia De uma apanhada de pé no chão Hoje maliciosa Guarda segredo em teu coração Teu coração Menina Oh, meu Deus Às vezes te chorar Achando graça quando ela desir Quando eu crescer vou casar com você Menina Como eu pude te amar agora Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Cantei pra te dormir Cantei pra te dormir Au! Valeu, gente! Boa noite, gente! Hoje tá todo mundo aqui reunido Meus amigos reunidos Tudo pronto Pediram pra fazer seresta E eu faço seresta Falaram no toque uma música De negócio de passinho Eu não vou tocar Eu vou fazer seresta A música vai viralizar no tiktok Vai, velho, violão É cinco meses, vai Boa! E deu carinho Meu sossego Fez revolução em mim Por tudo que é sagrado Nunca imaginei querer alguém assim E feito alma cristalina Vim procurando o mar E o desejo me alucina Faço qualquer coisa pra você ficar Vem comigo assim! Faz amor comigo Faz amor comigo Me tira dessa solidão E vem matar minha vontade Faz essa valdade No meu coração E faz amor comigo Faz amor comigo Me tira dessa solidão E vem matar minha vontade Faz essa No meu coração E meu carinho Meu sossego Por tudo que é sagrado Nunca imaginei Querer alguém assim Feito alma cristalina E eu procurando o mar Eu desejo me alucina Faço qualquer coisa pra você ficar E faz amor comigo Faz amor comigo Me tira dessa solidão E vem matar minha vontade Faz essa vontade Do meu coração E faz amor comigo Tu faz amor comigo Me tira dessa solidão E vem matar minha vontade Faz essa vontade Do meu coração E no meu coração Tão espalhando por aí Mais uma mentira de mim Que eu tô andando por aí Feito louco Atrás de ti Mas tu não mostra As conversas no privado Me chamando pro teu quarto Pra gente fazer amor Mas tu não mostra Nossos vídeos Aqui vai Nosso corpo suado Debaixo do cobertor Então para de falar de mim Então para de falar de mim O que? É só um printzinho Pra tua casa cair É só um printzinho Pra tua casa cair Então para de falar de mim Para de falar de mim Ai É só um printzinho Pra tua casa cair É só um printzinho Pra tua casa cair Então para de mentir Chama, filho Mas tu não mostra as conversas no privado Chamando pro teu quarto pra gente fazer amor Mas tu não mostra os vídeos arquivados O corpo tá suado debaixo do cobertor Fala pra mim, vai! Então para de falar Canta! Então para de falar de mim, vai! É só um printzinho pra tua casa cair É só um printzinho pra tua casa cair Então para de falar de mim Chama! Para de falar de mim É só um printzinho pra tua casa cair Eu disse, é só um printzinho pra tua casa cair Então para de mentir É da Ventura e o MF Ao vivo em Mossoró Chama! Chama! Vamos falar de Zezo! Vamos falar de Zezo! Assim! Tem uma carta pra lembrar E nem um anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei se eu preciso só saber E quantas vezes eu falei? Vai! Pra você não me iludir assim E me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber 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 Um abraço mesmo Fale agora, eu preciso só saber Não deixa o tempo se acabar Com o nosso amor Eu faço tudo o impossível E você não dá valor Te amo como louco, vai Te amo como louco Estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz Pisando sobre mim Desesperadamente Eu choro por você Meu coração carece Do seu amor Do seu amor Então vem Então vem Maldrata te ver Maldrata te ver Estou com saudade A tua maldade me faz delirar Então vem Eu não vou desistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Nasci pra você Cigana Cigana Vai! Chama! Mas isso é uma serestada Com o da aventura É o serestão do Danzinho, viu? Ave Maria Sucesso da aventura Olha o vermelhão Vai! Mas isso é Uma serestada Vem assim Vem assim Música nova Vai! Sexta, duas horas Eu ainda não tinha resolvido nada De um lado tolo, idiota E do outro lado miserável Ou malvada E o peito chora Eu nessa ainda E no som do carro tá tocando Gustavo Lima Lembrei que tô bloqueado Vou te dar pro todo lado Com a bebida do embaixador Foi aí que a porra pegou Que confusão Por causa de umas doses do vermelhão Quando percebi já tava em ligação Deu celular de um desconhecido Que confusão Bebida antes de matar Ela humilha Pode ter certeza Um dia o jogo vir Pra você O meu amor Não vale não Eu vou secar Um litro desse vermelhão Oh! Oh! Isso é uma serestada Eu lembrei que eu tô bloqueado Hoje tô por todo lado Com a bebida do embaixador Foi aí que a porra pegou Que confusão Por causa de umas doses do vermelhão Quanto fez em que já tava em ligação De um celular de um desconhecido Que confusão Que confusão Bebida antes de matar Ela humilha Pode ter certeza Um dia o jogo vira Se pra você O meu amor Não vale não Você é caro O litro desse vermelhão Mas isso é Uma serestada A mordida da maçã vai Chama! Eita! No violão O velho Eu queria me esconder Um dia desses Num cantinho dos seus olhos Só pra ser Uma lágrima rolando no seu rosto Pra morar o seu sorriso Ao me ver Eu queria revirar seu pensamento Pra fazer seu corpo Desejar o meu Ser a força do amor Que te deixa louca Pra te ouvir Pedir que eu seja sempre seu Quero ser o vento forte Em teus cabelos A saudade Apertando o coração Quero ser o pensamento Mais ardente Em tua boca O retoque do batom Se for noite de calor Eu faço chuva Vamos olhar o teu corpo Quente só pra mim Nessa hora Te ilumino de estrelas Viro flores e perfume Em seu jardim Vai, vai, vai Quero ser o arrepio Do seu corpo todo A mordida da maçã Que não se esquece o gosto E beijo que te deixa tonta E que molha a boca Quero ser aquela coisa Que te deixa louca Chama na rocha Chama, meu velho Oh! É o Céreste Tanto da aventura Que delícia Eu só paro A melhor viu, Fábio Quero ser o vento forte Quero ser o vento forte Em teus cabelos A saudade Apertando o coração Quero ser o pensamento Mais ardente Em sua boca O retoque do batom Se for noite de calor Eu faço chuva Vamos olhar o teu corpo quente Só pra mim Nessa hora Se ilumino de estrelas E perfume em seu jardim Eu quero você, vai Quero ser o marrepio Do seu corpo todo A mordida na maçã E não se esquece o gosto E beijo que te deixa tonta E que molha a boca Vai Quero ser aquela coisa Que te deixa louca Foi um sonho de verão Numa praia Quatro semanas de amor Em noite de lua Sobre a luz das estrelas Eu e você O seu nome eu escrevi Na areia A onda do mar apagou Em cada pôr do sol A saudade incendeia Meu coração Te amo, vai Te amo Não esqueça O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Sem você Eu vou ficar Ainda sozinha E quando o inverno chegar Quando o sol nascer Vai ser tão lindo Vai Eu e você Vai Alô Dinho No Cicladas Oi O nome dele É o Dílio O pegador de Moçoró Pega todo mundo Te amo Me esquece Oi O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Não quero dizer adeus Sem você Eu vou ficar Tão sozinha E quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você Eu e você Eu e você Oi Eu e você Eu e você Teres Estrada Com Tã Ventura Não tem bailarina O orçamento tá fraco Então a gente faz Não é que mesmo A minha cruz preferida Obscluiu da sua vida Não quer mais Saber de mim Eu tô vivendo essa média, ela só quer moleque, isso pra mim é tão ruim Eu tô lembrando do gostinho, antes da PP vizinho a gente só dançava assim Dança garradinho, faz o passinho, a onda é assim Joga de ladinho, vai cobrir o rostinho Faz o malvadinho, no beat do palitinho Joga de ladinho, vai cobrir o rostinho Faz o... e no beat do palitinho A serestinha vai, a perninha molinha, o corpinho A gente é ousado, a gente bota seresta com tiktok Nada de muita coisa, vai A minha crux preferida, me excluiu da sua vida, não quer mais saber de mim Eu tô vivendo essa média, ela só quer moleque, isso pra mim é tão ruim Eu tô lembrando do gostinho, antes da PP vizinho a gente só dançava assim Assim, assim, deixou agarradinho o passinho Assim Vai Joga de ladinho, vai cobrir o rostinho Faz o malvadinho, no palitinho Joga de ladinho, vai cobrir o rostinho Faz o malvadinho, no beat do palitinho E joga de ladinho, vai Vai cobrir o rostinho, faz o malvadinho, no beat do palitinho Olha só, ó a sensualidade, olha só Isso é um homem de verdade Cheio de dívida, homem com preocupação Rivotril, ansiedade Eu sei Eu sei do que eu tô falando Cereça do De Aventura Essa canção é muito bonita do Cristiano Araújo, continua Vamos embora Cereça do De Aventura, vai Respeite um coração magoado, viu Assim Continua Vai fazendo o que tá na tua cabeça Não conta as horas que pediu pra que eu te esqueça Pra esquecer assim das voltas que o mundo dá Continua Vai me pisando, alimentando o teu orgulho Toma cuidado que talvez lá no futuro A mesma faca que me fere Pode te cortar Continua Tenho até medo quando for a decadência Hoje você não tá em plena consciência Amanhã quando acordar Eu não vou mais estar Aqui dando um ar de super-herói Refazendo tudo que você destrói Inventando esse seu ego E está cego Pode continuar Bombardeando o coração que é só teu Sem perceber você vai ver que me perdeu Vai abrir esse teu olho Vai abrir esse teu olho E está cego Continua Vou mandar pra Mariana agora No WhatsApp Continua Brincadeira Continua Tenho até medo quando for a decadência Hoje você não tá em plena consciência Amanhã quando acordar Eu não vou mais estar Aqui dando um ar de super-herói Refazendo tudo que você destrói Eu não vou deixar alimentar Esse teu ego Pode continuar Bombardeando o coração que é só teu Sem perceber você vai ver que me perdeu E vai abrir esse teu olho E está cego Continua Continua É o teu aventura É uma séria estrada Continua Essa aí foi boa Foi boa Invicta Simó Eita meu coração Vou até tomar uma É a seresta do meu ventura Mais uma vez Meu plano Fracassou Mais uma vez Eu me entreguei Eu tentei Mais uma vez Estou no bar A chorar Enchendo a cara Pra mim É fazer Minha saudade Eu queria engarrafar Pra ela acabar Depois que eu beber E a garrafa E a garrafa quebrar Como o meu coração Por você Errou Invicta Em matéria de amor Da minha vida Você Invicta Talvez seja por isso Que você maltrata E pisa Eu ainda te amo Mas você não me facilita Nem quer saber Do meu amor Invicta Em matéria Da novo Da minha vida Você Invicta Invicta Já tentei Te esquecer Mas minha dependência É crítica Não tem cama Ou prazer Que te apague Você Invicta A minha saudade Eu queria engarrafar Pra ela acabar Depois que eu beber E a garrafa Com o meu coração Quebrar com você Invicta Em matéria De amor Da minha vida Você Invicta Talvez seja por isso Que você Maltrata Que brisa Que brisa Eu ainda te amo Você Não me facilita Nem quer saber Do meu amor Invicta Em matéria De amor Da minha vida Você É Invicta Invicta Te esquecer Mas minha dependência É crítica Não tem cama Ou prazer Que te apague Você É Invicta Essa sequência Essa sequência de músicas Que eu vou fazer aqui agora É pra homenagear O nosso orgulho De ser nordestino A gente vai até Pra Las Vegas Los Angeles Mas termina aqui no nordeste Comendo Uma Um cuscuz Falando mochente E tocando forró Das antigas Vou lembrar aqui Umas músicas que nunca deveriam ter saído do sucesso Mas vai voltar Vai, começa aí menino Vai Puxa a velha do violão Pelo amor de Deus Vai Assim Quero você por inteira Só pra mim Bem amor Bem ligeiro Me seduzir E não vai te dividir com ninguém É só meu Seu amor Vai ser marcação Serrada Aonde você for Eu vou Diz aí Quero você de janeiro A janeiro Eu vou pegar no seu pé Quero você meu homem Pra eu ser sua mulher Quero suas pernas e minha perna Quero sua boca e minha boca Ver seu violão tu dedilhando Me deixa louca É assim E há muito tempo que eu te espero Te espero Por você Dizer que estou apaixonada Sigo calada O que vou fazer E quando estou pensando nele Esqueço Quem sou Um dia vou criar coragem Sentimidez é bobagem Bonito é o amor Canta comigo assim Vá E fico a sonhar Por você Quero ser feliz Estar em teus braços Beijinho e abraços Contigo eu faço Tudo que eu sempre quis E meu coração É amor Desejos e paixão E sonho acordado E apaixonado Criou coragem pra falar de amor Que delícia No véio do violão Te amei Você nem Se quer mandou Molha pra mim Te rirei Que também Quero do teu amor Um tiquim Só o teu calor Me aquece Neste tanto intenso Momento de dor Chega Não está direito Desse jeito Por causa de amor E aí? Minha estrelinha do céu Chegue pro meu coração Ilumina o meu viver Viver Me tire da escuridão Minha estrelinha do céu Do céu Chegue pro meu coração Inumina o meu viver Me tire da escuridão Vai, 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 vai Arroz, arroz Isso é Uma serestada Conta aventura Salve o Nordeste Senhoras e senhores Senhoras e senhores Quem vai cantar comigo aqui agora Fazer uma parte comigo É a minha amiga Rose Que eu vou lançar Vou lançar o CD dela logo em breve Vamos com a gente, vai Sucesso do Murilo Coro Música linda, né, Dan? Assim Você para pra tomar uma cerveja Na cabeça vem o rosto dela A saudade puxa uma cadeira É aí que o coração aperta Nessa cidade eu sou um bêbado famoso Que perdeu tudo por um caso amoroso E antes fosse meu dinheiro a minha casa Com ela foi um pedacinho da minha alma E hoje eu tô Perdido e condenado à solidão Só com metade do meu coração A outra eu não acho aqui na terra Por isso eu vou Sofrendo cada dia mais um pouco E podem até me chamar de louco Mas eu não consigo amar de novo É a Rose É, bicha que bebe igual a uma opala desgovernado E nessa cidade eu sou um bêbado famoso Que perdeu tudo por um caso amoroso E antes fosse meu dinheiro a minha casa Com ela foi um pedacinho da minha alma E hoje eu tô Perdido e condenado à solidão Só com metade do meu coração A outra eu não acho aqui na terra Por isso eu vou Sofrendo cada dia mais um pouco E podem até me chamar de louco Mas eu não consigo amar de novo E podem até me chamar de louco Mas eu não consigo amar de novo É a Rose Ave Maria Salve, salve ao seu Valença Salve, salve, Geraldo Salve, salve ao Barra Mário E quando o fevereiro chegar Saudade já não mata a gente A chama continua O fogo vai deixar semente A gente ri e a gente chora A gente chora Fazendo a noite parecer um dia Faz mais Depois faz acordar cantando Pra fazer acontecer Verdades e mentiras Faz crer Vai desacreditar de tudo E depois, depois do amor Ninguém, ninguém verá O que eu sonhei Só você e o amor Ninguém verá o sonho Que eu sonhei É a seresta mais gostosa do Brasil É o da aventura, rapaz Rapaz, essa aí ficou bonita Puxa as arestas, menino Me retei Um prato de buchada Um copo de uísque Bem assim, ó A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais das minhas noites Se chegou cedo ou de madrugada A gente já não é como era antes Seu corpo já não quer saber do meu Você com essa sua indiferença Está matando aos poucos nosso amor Não deixe tudo, vai Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Nem se entender A vida não tem graça A vida não tem graça sem você A noite vem vindo Estrelas brilham em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz E me perguntando Que eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tendo afletar você Vim, mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho E vejo em seu olhar Eu tenho medo De acordar Essa noite eu sou o homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Vai o véio do violão Pausa pra bebida É o cabeça branca É o véio da lancha Tem mais, véio Tem mais, qual é? Puxa mais uma aí, vá Deixa eu ver se você lembrou alguma coisa Retire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus Me deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez Uma vez e senti A força de uma paixão Às vezes a gente se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não molha assim, não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Tem uma mulher Não molha assim, não Porque até sou capaz De atender esse meu coração E só diz que te quero Tem mais, véio Mais uma Minha amiga senhorita Eu nunca pude te dizer Você jamais procurou saber De onde eu venho Nem pra onde vou De onde eu venho O que importa Já passou E o que importa É saber Aonde eu vou Mas minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas eu tenho o sol como abrigo Traz o que é seu Vem morar comigo Uma palhoça no canto da serra Será nosso abrigo E traz o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Aqui vocês gostam Aqui é pequeno, vai Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois Se for preciso A gente aumenta depois E tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma varanda Que é mim Que é sua Vem morar comigo Pega senhorita Vem morar comigo Pega senhorita Vem morar comigo Pega senhorita Vem morar comigo Que é É o Da Aventura Eita Vamo tomar uma Vamo tomar uma Essa era essa do Da Aventura menino Sabe Quanto tempo não te vejo Cada vez você distante Mas eu gosto de você Por quê? Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito fácil De me dar sem perceber Só você Vai comigo assim, vai Só você que me ilumina Meu pequeno talismã E aí? Como é doce essa rotina E ganhar toda manhã Dos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Saber tudo de nós dois E já não vai Atenção, a voz do povo é a voz de Deus Vamos nessa Vamos cantar com a gente, vai Vai saudade Diz pra ela Vixe Diz pra ela Aparecer Coisa linda Vai saudade Ver se volta A minha solidão Por ela Tá valendo O meu viver Vamos beber mais uma Vamos beber mais uma Vai Vamos No violão O velhão O senhor de idade Amou minha dor rocha Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Dos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Saber tudo de nós dois E já não vai Isso é um clássico Eu vou até tomar um e vocês cantam, vai Chama aí, vai Vai saudade Pra ela Diz pra ela Aparecer Mais saudade Ver se volta A minha solidão Por ela Tá valendo O meu viver A minha solidão Por ela Tá valendo O meu viver Ixi, Mária Ela é marrita Dizia não se apaixonar Já beijou, já sentou Difícil era Gostar Eu falei Vem comigo Pode sentar devagar Vem que eu te falei Vem que eu te falei Se você sentar Se você ia se apaixonar Eu falei Vem comigo Pode sentar devagar Vem que eu te falei Se você sentar Se você ia se apaixonar Tipo que você não gostar Tipo que você não gostar Alô, meu patrão Anderson Diz que é a Bolivés Já beijou, já sentou Difícil era Gostar Gostar Eu falei Vem comigo Pode sentar devagar Vem que eu te falei Se você sentar Se você ia se apaixonar Eu falei Vem comigo Pode sentar devagar Vem que eu te falei Se você sentar Se você ia se apaixonar Tipo que você não gostar Tipo que você não gostar 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 Eu cheguei no pincel Tá todo mundo parado Uns no meio do salão E os outros encostados Bora galera Bora balançar Que você dói pisadinha Que acabou de chegar Balança, balança Bora balançar Que o top da Bahia Acabou de chegar Balança, balança Bora balançar Que cê novo piseiro Que acabou de estourar Balança, balança Bora balançar Que cê dói pisadinha Que acabou de chegar Eu cheguei no pincel, tá todo mundo parado Uns no meio do salão e os outros encostados Eu cheguei no pincel, tá todo mundo parado Uns no meio do salão e os outros encostados Bora galera, bora balançar Que cê dói pisadinha que acabou de chegar Balança, balança, bora balançar Que o top da Bahia acabou de chegar Balança, balança, bora balançar Que cê novo piseiro que acabou de estourar Balança, balança, bora balançar Que cê dói pisadinha que acabou de chegar Balança, balança Léu Bahia, o bancadão sonhado Eita menina Chama a locação Chama a locação Lindo você foi chegando no meu coração Meio como vento, como furacão Foi tomando conta do meu sentimento E eu fui tomando o jeito da noite pro dia Seu amor é fogo, é pura magia Fui mudando tudo de fora pra dentro Linda pois você é tudo que eu mais queria E você por perto aqui todo dia O meu coração tá satisfeito Vai passando verão, inverno e eu tô te amando Outono e primavera e só vai aumentando Outono e primavera e só vai aumentando Outono e primavera e só vai aumentando Todo amor que tenho dentro do meu peito Linda pois você é tudo que eu mais queria E você por perto aqui todo dia O meu coração tá satisfeito Vai passando verão, inverno e eu tô te amando Outono e primavera e só vai aumentando Todo amor que tenho dentro do meu peito Linda você foi chegando no meu coração Meio como vento, como furacão Foi tomando conta do meu sentimento E eu fui tomando o jeito da noite pro dia Seu amor é fogo, é pura magia Foi mudando tudo de fora pra dentro Linda pois você é tudo que eu mais queria E você por perto aqui todo dia O meu coração tá satisfeito Vai passando verão, inverno e eu tô te amando Outono e primavera e só vai aumentando Todo amor que tenho dentro do meu peito Linda pois você é tudo que eu mais queria E você por perto aqui todo dia O meu coração tá satisfeito Vai passando verão, inverno e eu tô te amando Outono e primavera e só vai aumentando Todo amor que tenho dentro do meu peito Léu Bahia O Pancadão Suingado Pra vocês, mais uma vez com o trem bala carregado de paixão Isso é Léu Bahia no volume 3 Distante de ti Não sei onde ir Tudo é solidão Me perco na estrada Não sei de mais nada Choro de emoção A minha cabeça só pensa em você Vontade de te ver E o meu pensamento voando ao vento É encontrar você O meu coração não aguenta mais É correr atrás do prejuízo Pois sofre por ti Pois sofre por ti Sem você aqui Eu perco o juízo Eu perco o juízo Distante de ti Não sei onde ir Não sei onde ir Tudo é solidão Me perco na estrada Não sei de mais nada Não sei onde ir Choro de emoção A minha cabeça só pensa em você Vontade de te ver E o meu pensamento voando ao vento É encontrar você O meu coração não aguenta mais Quer correr atrás do prejuízo Pois sofre por ti Sem você aqui eu perco o juízo O meu coração não aguenta mais Quer correr atrás do prejuízo Pois sofre por ti Sem você aqui eu perco o juízo Chama no piseiro Alô meu brother Chiquinho C3 Obrigado pelo presente parceiro Chama! Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje vou sair, beber e gastar dinheiro Peguei meu paredão, já tá tudo preparado Toca o meu som DJ, hoje vai ter esse fulacho Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair, beber e gastar dinheiro Peguei meu paredão, já tá tudo preparado Toca o meu som DJ, hoje vai ter esse fulacho Chama no piseiro, o spa vai começar E as novinha tão parando chegar Chama no piseiro, a festa vai começar Porque hoje eu só quero enamorar Chama no piseiro, a festa vai começar E as novinha tão parando chegar Chama no piseiro, a festa vai começar E as novinha querem enamorar Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje vou sair, beber e gastar dinheiro Peguei meu paredão, já tá tudo preparado Toca o meu som DJ, hoje vai ter esse fulacho Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair, beber e gastar dinheiro Peguei meu paredão, já tá tudo preparado Toca o meu som DJ, hoje vai ter esse fulacho Chama no piseiro, a festa vai começar E as novinha tão parando chegar Chama no piseiro, a festa vai começar Chama no piseiro, a festa vai começar E as novinha, ela é namorar Chama no piseiro, a festa vai começar E as novinha tão parando chegar Chama no piseiro, a festa vai começar E as novinha é namorar Estilo Top 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 Estilo Top